Pra vocês que estão voltando da praia e o cabelo tá meio arrepiadinho, eu indico vocês fazerem um detox ou até mesmo um cronograma que a gente chama de cronograma SOS que é uma reposição de massa imediata que dá aquela ressuscitada no cabelo e deixa o cabelo saudável agora pra que depois do carnaval o ano começa então aguardo vocês e qualquer dúvida me chama e aproveitando que até o final do mês vocês tem 15% de desconto em qualquer serviço